Quem diria que nesse vlog ia ter dois looks e agora vou fazer a compra no mercado. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vlog. Eu acabei de acordar, agora vou tomar café. E pro café da manhã eu vou... já tá pronto, eu vou comer uma aveia, uma overnight, uma aveia adormecida, de mousse de maracujá que eu ensinei e tá no shorts, então vou deixar linkado aqui pra vocês. Então é isso, já preparei o cafezinho e vamos lá. Começar o dia, que hoje tem limpeza, tem mercado, tem um monte de coisa pra fazer. E é super prático porque, tipo, você faz de um dia pro outro, um café da manhã já tá pronto, é só tomar e seguir o dia, sabe? Aí na receita eu falei pra colocar melado, mas se você não quiser usar, tipo, nenhum adoçante assim, você pode colocar também, substituir o melado por uma banana, só que tem gente que não gosta de banana, então daí coloquei melado. Então tem essa flexibilidade na receita. Música 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 Hoje acabou esse aqui, que eu uso da Simp Organic, eu gosto bastante dessa marca, e acabou de niacinamida. Aí eu tenho outro, que é a vitamina C deles, aí eu intercalava um dia um e um dia outro. O da vitamina C ainda tem um dedo, então vai demorar um pouco, acho que dura mais uns meses pra eu comprar outro antioxidante. Aí esse aqui acabou hoje, e parece que quando acaba um produto, acaba todos quase. Aí eu uso esse aqui, que é pro dia, que é um creme pra hidratar, que é o da The Body Shop, ele tá acabando também, e provavelmente eu acho que vai durar mais uma semana. Então eu vou comprar outro, eu só tô em dúvida em qual, vou comprar o da Elemento Mineral, que eu já usei, que tá em promoção, ou vou comprar o da Relax, que também já usei, que também tá em promoção. Só que o da Relax vem 100 e o da Elemento vem 50, então vou pesar na balança e ver qual é o melhor custo-benefício. Vamos almoçar agora, minha irmã fez curry, fez um bolinho oriental, assim. Então eu vou filmar pra vocês, vamos ver se ficou bom, que é uma receita nova, assim. Vou mostrar um pouco do look que eu tô usando. Lá fora tá uma onda de calor, sabe? Então não sei se eu vou me arrepender de ir com esse aqui, nessa terceira peça, mas depois eu tiro. E também tá meio nublada, o tempo tá na loucura. Você sai de casaco e depois tá tirando, ou você tá com regada e depois tá colocando casaco. Mas enfim, aqui, a caixa eu já usei essa bolsinha, aí eu tô indo com essa camisa e esse... É um cropped, né? Aí aqui tem esses shorts. E aqui um tênis. O tênis tava meio sujinho, preciso lavar ainda, mas esse modelo de tênis da Adidas de slip-on é super confortável, é só encaixar o pé. Então esse é o look de hoje e vamos lá então. Gente, eu fiz a lista aqui no bloquinho de notas, agora eu vou fazer a compra no mercado. Gente, viemos aqui no shopping, minha irmã viu um vestido na Hering, aí a moça falou que não é tudo que tem no site que tem na loja. Então ela não encontrou, e agora a gente vai no mercado, porque não tinha kiwi no outro, e é isso, depois na lojinha natural e na costureira. Acabamos de sair do local, e ele é especializado assim em cookie. Aí a gente pediu uma cheesecake, um cookie, um bolo de nuvem e um pão de nuvem. Um pão de nuvem, um brioche? Isso. E um brioche com uma manteiga de ervas. Tava tudo muito bom, a gente achou que o cookie e a massa... O recheio era muito bom, mas eu não achei que a massa, em si só comendo a massa, era muito boa, mas comendo o recheio e a massa ficava bom. Em conjunto tava bom. O pão de ervas muito... O pão, o brioche, né, com a manteiga de ervas, excelente. Sim. O cheesecake tava bom. A cheesecake tava muito boa, depois a gente pediu a de caramelo ou salgado. Isso. E o que mais? Ah, o de nuvem eu gostei. Não sei se eu pediria de novo, mas é gostoso. Não, é, eu achei bom. Bem macio. Não sei se eu pediria de novo mesmo, mas eu gostei. E agora vamos um pouco de costureira e passar no mercado de novo, e acabou. Oi, gente. Acabamos de chegar em casa. Agora são umas 4h20. E daí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado, porque eu sei que tem gente que gosta de ver, mas foi a compra da semana. Então aqui eu comprei aveia. Essa aqui é farelo de aveia e essa aqui tem aveia de flocos. Aí na parte de fruta tem kiwi, essa uva vitória que eu gosto, e também o melão da minha irmã e mexerica. Aí temos o cogumelo, que eu quero fazer um arroz com cogumelo essa semana. Aí tem o melão da minha irmã, eu comprei essa manga tome, que eu gosto bastante, e o tomatinho da minha irmã cereja. E aqui tem outra parte da lojinha natural, então aqui tem... Tá cocô ralado aqui, gente, mas é quinoa, tá? E aqui tem gergelim, e aqui temos a parte de hortifruti, assim, das verduras, aqui temos beterraba, cebola pra semana, pra família inteira, né? Tomate e pepino também. Aí eu comprei essa mostarda, que tava na promoção. Aí tem esse aqui, que é o da batava, o iogurte, creme de ricota, aqui essas águas com gás, muito boa, dessa marca aqui, porque o gás dura mais tempo. Aí rapidez, que eu quero fazer uma receita, e comprei tapioca também. Gente, eu fiz um... Não é uma crepioca. Primeiro você coloca o ovo, e depois você coloca a... É quando vai começando a formar aquela parte branca do ovo, assim, aí você joga a tapioca, e recheia. E daí tem que colocar sal, tudo. Mas é muito gostoso, eu tô comendo isso aqui no janta. E esse aqui, em suco de laranja. Hoje eu ia caminhar, não deu tempo de, tipo, malhar de manhã, então eu ia caminhar à tarde, só que acabou chovendo, então também não teve caminhada, mas amanhã voltamos à rotina normal. Gente, isso aqui tá virando a hora do feedback, então eu vou dar um feedback do Celebrity, o Dorama que eu assisti. E eu gostei do Dorama, eu vou dar uma nota 9. Gostava da protagonista, gostava dos looks, também tem que mostrar. Eu acho que só o final, os personagens teve desfecho, mas podia ter explorado um pouco mais o desfecho deles. E eu gostei da série, então dou uma nota 9. Agora eu tô assistindo outro Dorama, que chama Nosso Destino. Esse vai demorar pra eu falar o que eu achei, porque tá saindo só de quarta e quinta. Então eu acho que deve ser 16 episódios, não tenho certeza. Então vai demorar umas semanas aí pra terminar. Aí eu vou assistir ele agora, e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom dia, pessoal! Hoje o treino foi de... Foi Tabata, acho que é assim que fala. E tem... Que é cardio, e também foi a parte de glúteo. Aí agora eu vou tomar um banho, porque a parte de cardio foi bem intensa assim, que são... Eu mostrei pra vocês dois exercícios, aí esses dois exercícios eu repete quatro vezes, se não me engano são 20 segundos, repetido quatro vezes, aí 30 segundos e vai outros exercícios. É esse circuito que faz, depois tem uma pausa, e depois a gente vai a parte de glúteo, que é mais fácil do que a cardio. Aí agora então, vou tomar banho. Prêmio play. Tchau! Vou fazer minha unha agora, ela tá descascando aqui, as outras tá que tá inteira Aí não sei a cor que eu vou pintar ainda, eu tô usando aquela técnica lá de esmaltação de sete camadas Ajuda, tipo, essa mão aqui tá inteira, mas essa aqui, esse dedo aqui tá meio fraco, então daí ela descasca mais rápido Esmaltação de sete camadas, primeiro você passa, primeiro vai o tratamento, aí depois vai a base, aí depois a base fosca Aí você passa duas camadas do esmalte que você escolher, tem uns que você tem que passar três, né, porque eles são meio ralinho Mas aí depois você passa um esmalte secante e por último top coat pra dar uma cobertura na unha Hoje ainda eu tenho que escolher o creme que eu vou levar pro rosto, eu tô em dúvida que agora a Radalabo entrou em promoção também Então tem uns cremes lá que pela quantidade que vem vale a pena Aí hoje também acaba a promoção do elemento mineral, então ainda vou escolher Aí no próximo vlog eu falo pra vocês qual que eu escolhi I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Gente, pintei minha unha, eu fiz ouro nude, é da Risqué Aí eu não gostava muito desse esmalte porque ele tem uns reflexos dourados, só que agora eu gostei Aí hoje, essa semana eu pintei de nude Aí eu já fiz aqui o grão de bico, tá pronto Já esfriou, só vou lavar o potinho pra colocar Aí eu vou deixar pra vocês a receita aqui no card, que eu gravei em shorts E a gente vai andar daqui a pouco, hoje tá sol Então dá pra caminhar, onde tava chovendo não dava E acho que é isso Gente, vim caminhar com meus irmãos, aí a gente tá na metade do caminho agora E esse é o último exercício da semana, sabe, domingo eu não vou treinar Tá quase escurecendo e daqui a pouco a gente vai sair também hoje, então eu vou levar vocês Quem diria que nesse vlog ia ter dois looks Eu vou mostrar como é que eu vou sair hoje à noite, mas é um look bem confortável assim, só pra dar uma saídinha Então eu vou assim, ter um clima um pouco frio, um pouco ventando assim Aí eu vou com esse suéter aqui, branco E tem uma coisa que eu tô adorando usar, que é calça alfaiataria Eu saí do jeans, agora eu tô super na calça alfaiataria, que é uma calça que deixa você estilosa E ainda por cima é super confortável, não aperta nada Então eu tô indo com essa calça preta aqui de alfaiataria E tô indo com meu sapatinho de sempre, o slipon, que é muito bom pra usar E é isso, gente, agora vamos dar uma voltinha E é isso, gente, agora eu vou dar uma voltinha E é isso, gente, agora eu vou dar uma voltinha E é isso, gente, agora eu vou dar uma voltinha E é isso, gente, agora eu vou dar uma voltinha E é isso, gente, agora eu vou dar uma voltinha Obrigado.